Olá, como vocês estão? Vamos corrigir os exercícios. Na aula passada, nós vimos o Present Perfect e fizemos algumas atividades. Não conseguimos corrigir todas na aula online, então vamos terminar agora. O exercício pedi que vocês fizessem frases usando Have You Ever. E aí, em cada letra, ele dá uma opção. Na letra A, ele pede para você formar alguma frase usando England. Então, a resposta correta seria Have You Ever Been In England? Você já esteve alguma vez na Inglaterra? E aí, a resposta é No, Never. Não, Nunca. A próxima é Play Golf. Então, a ideia é perguntar se você já alguma vez jogou golfe. Então, a resposta correta é Have You Ever Played Golf? E a resposta é Yes, Twice. Ou seja, duas vezes. Próxima pergunta. Ride a Horse. Andar a Cavalo. Então, a pergunta correta seria Have You Ever Ridden a Horse? Você já andou a cavalo alguma vez? E a resposta é No, Never. Não, Nunca. E a próxima é Break Your Leg. Quebrar a sua perna. Have You Ever Broken Your Leg? Yes, Once. Sim, uma vez. Próximo exercício é para a gente usar Since and For. Como vimos na aula anterior, Since você marca um tempo no passado. Desde algum momento. E For é o resultado desse período. Então, a letra A é o seguinte. She's been in Rio, Monday. Então, Monday é o momento em que ela, né? Desde quando ela está no Rio. Então, a melhor opção é Since. Letra B. She's been in Rio, Four Days. Então, 4 dias é a quantidade de tempo que ela está aqui no Rio. Então, a melhor opção é For. Letra C. The bus is late. We've been waiting 20 minutes. Então, 20 minutos que a gente está esperando pelo ônibus. Então, a melhor opção é For. É a duração do tempo. E por último, I've been no teacher Priscila, 2017. Então, eu conheço a professora Priscila desde 2017. Ok? Today, we are going to study the difference Simple Past and Present Perfect. Simple Past. Como é quando a gente usa esse tempo verbal? A gente usa toda vez que a gente for falar de alguma coisa que aconteceu no passado, já teve um fim. Teve um término. Então, vamos aos exemplos. When I was a child, I wanted to be a reporter. Quando eu era criança, eu queria ser uma repórter. Então, fui criança, não sou Mike. Então, já passou. Mike went to work by car. Então, Mike foi ao trabalho, para o trabalho de carro. Reparem que eu coloquei o verbo no... Usando um verbo no... Um verbo regular e um verbo irregular. A regra é a mesma. Tempos, algo que a gente falou que já passou. No Present Perfect. Como eu falei na outra aula e vamos relembrar agora. É um tempo verbal que faz uma ligação do passado com o presente e não tem um tempo correspondente na língua inglesa. Então, vejamos algumas situações. I have worked here for three years. Eu tenho trabalhado aqui há três anos. Então, três anos atrás eu comecei e estou aqui agora. Outra situação. Joseph has lost his cell phone. Então, o Joseph perdeu o telefone dele. Quando? Não sei. Nesse caso, a ação é mais importante do que o tempo. E se a gente estipula um tempo, vira outro tempo verbal. Se eu colocar yesterday, vira passado. Tá? E a última frase. They have read this book many times. Então, é uma ação contínua. Eu já li esse livro várias vezes. Li ontem. Vou ler hoje. Talvez continue essa mesma ação. Então, por isso que a gente usa o Present Perfect. Lembrando da formação dele. Verbo auxiliar, concordando com o sujeito da frase. E o verbo não participe. Have, porque está concordando com a primeira pessoa, eu. E aqui Joseph, terceira pessoa, he. Vou usar o has. Ok? E o Present Perfect Continuous. A ideia é a mesma. Só que aqui ele vai reforçar o fato da situação continuar acontecendo enquanto se fala. Então, ó. She has been selling cakes since she was 15 years old. Ela tem vendido bolos desde quando ela tinha 15 anos. E não parou. Então, a gente está repetindo uma ação que começou lá no passado. E vem agora para o presente. E uma outra. I have been washing the dishes. Eu estou falando, né, de lavar pratos. Eu estou dizendo que eu tenho lavado pratos. E assim, enquanto eu estou falando, né, a ação está acontecendo. Então, é algo que começou há algum tempinho e continua agora. Ok? Now, let's practice. Nós já vimos a diferença, né, de uso do Simple Past and Present Perfect. Agora, nós vamos fazer os trabalhos. Lá no livro de vocês, nas páginas 124 e 125, tem alguns exercícios para praticar. Ok? Agora, hoje a gente tem homework. Tarefinha de casa, tá? A unidade de vocês fala sobre exploring the world. Fala sobre explorar o mundo. Sobre viagens. E aí tem um pedacinho aqui que eu gostaria de ler com vocês. Acompanhe. Tá lá na página, page 98. Ok? Acompanhe aí. Exploring the world and get to know new place is an amazing experience. There are so many beautiful places to visit, different cultures to appreciate, rich cuisine to taste, friendly people to meet. Anyone who has had an opportunity to visit a different place certainly made good records and learned new things about it. Travelling is more than a pleasure. It is a need. When you travel inside our country or abroad, desculpa, vamos lá. When you travel inside our country or abroad, you have the opportunity to see, admire, understand and respect the diversity that makes our world this unique communion of people, beliefs and breathtaking landscapes. Então, vamos lá. O que que tá falando isso aí? O autor do livro fala que viajar é algo mais do que é um prazer, é uma necessidade. Que é importante pra você conhecer culturas, pratos diferentes, cozinhas diferentes, culinárias, crenças. Então, assim, que você acaba conhecendo outras culturas, aprendendo sobre outros lugares e conhecendo pessoas amigáveis, né? Pessoas diferentes. E é a partir disso que nós vamos fazer a interpretação de texto. Lá na página 100, ele vai dar um exercício pra que vocês marquem de acordo com o texto. O que que vocês acham? Então, vocês vão marcar com um X, né? Tranquilo. Depois vem um travel log. O que que seria isso? Um catálogo de viagens, um diário de viagens, onde alguém conta como foi a sua viagem pro Brasil no Rio de Janeiro. No caso, é um rapaz com a esposa, né? Eles programam a viagem, eles falam sobre os pontos turísticos do Rio de Janeiro. Então, tem aí, ó, o Cruise of Redeemer, tem o Sugarloaf, tem a Vista Chinesa, tem a Ilha Grande. Então, assim, ele vai falar sobre todos esses pontos turísticos, né? E vocês vão responder sobre eles lá na página 102. Ok? Bye, bye. See you next class. Tchau. Tchau.